A Carta Constitucional de 1826 está em vigor e a oposição ganha força. Os governos de Dom Pedro IV e a sua carta são contestados, mas as eleições dão larga vitória ao poder já instalado. As reformas realizadas não têm o sucesso esperado. A venda de bens nacionais favorece a alta burguesia, já o povo continua na miséria. Além disso, a economia está estagnada e dependente de Inglaterra. A Revolução de Setembro é um movimento impulsionado pelos deputados do Porto que recebe o apoio do Exército em Lisboa. Forma-se então um novo governo dirigido politicamente por Passos Manuel e Sada Bandeira. Um compromisso entre as ideias liberais de 1822 e os princípios conservadores da Carta Constitucional está representado na nova Constituição. Esta consagra o princípio de que a soberania reside na nação, a separação dos poderes e mantém a existência de duas câmaras. Mas o rei continua a ter o poder de sancionar as leis e de dissolver a Câmara dos Deputados. Apoio Bandeira Apoio Bandeira